Quente o nosso quadro com a neurocientista Cláudia Feitosa Santana, agora a conexão refeita para a gente falar, Cláudia, sobre talvez uma ilusão que nós temos de que nós votamos, de que nós escolhemos de maneira totalmente consciente. Será que a gente faz inferências inconscientes para votar? Me conta mais a respeito deste assuntinho polêmico, Cláudia. Já vou começar respondendo. Sim, nós fazemos muitas inferências inconscientes. E sabe aquele termo homoeconômicos, que até poucas décadas atrás a gente achava que nós éramos, aquele ser perfeitamente racional. E hoje, cada vez mais, nós sabemos que nós somos previsivelmente irracionais. Mas ser previsivelmente irracional não é sinônimo de ser emocional. é sinônimo de ser inconsciente. E por isso que entender, ainda mais chegando perto das eleições, que fica mais claro a gente voltar a falar o seguinte, são várias ciências que estudam, não só a política. A neurociência, junto com outras ciências, e aí que faz ponte, que a gente chama de economia do comportamento, neurociência política, estuda o nosso voto, estuda foto de políticos, todas essas coisas, e como é que a gente funciona aí dessa forma. Então, tem bastante coisa para conversar. Muita coisa. Essa semana, Cláudia, a campanha do presidente Bolsonaro pediu ao TSE uma troca de foto da urna, uma troca de foto para uma que ele está sorrindo. Isso chamou muito a nossa atenção a respeito, isso interfere no nosso voto? Vamos supor, na hora da urna, se a foto de um candidato está mais assim, mais assado, será que isso pode interferir? Como é que essa neurociência política pode ajudar a gente a entender isso? Interfere e muito. Dizem, inclusive, bom, vamos falar assim da história. Sorriso sempre foi importante para os políticos? Não. Historicamente falando, a partir da década de 60, que é quando os debates políticos entre candidatos começaram a ser feitos na TV, cada vez mais, desde lá, o sorriso do político é extremamente importante. Inclusive, no debate lá da década de 60, Kennedy e Nixon, o Nixon estava sempre extremamente nervoso e o Kennedy sorrindo. E depois disso, muitos estudiosos falaram, ah, essa margem que um ganhou do outro é porque o Kennedy estava sorrindo, foi o sorriso do Kennedy que ganhou as eleições. Então, é sim muito importante, até vou falar um pouco mais disso, mas olha só, muitos amantes da filosofia vão falar assim, ah, mas a filosofia já sabe disso há muito tempo. E verdade, Platão já dizia há mais de dois mil anos, como uma alegoria, que a tripulação era incapaz de escolher um capitão competente para o seu barco. Por quê? Porque ela estava seduzida pela aparência e eles acabavam escolhendo o homem mais forte e mais alto, apesar de ter pouquíssimos conhecimentos de navegação. Baseado nessa alegoria, tem um estudo que foi publicado na Science, onde os pesquisadores inspirados nisso apresentavam para os participantes da pesquisa, mas olha o detalhe, Petra e nossos ouvintes, adultos e crianças. Duas fotos, apresentava duas fotos e falava assim, por favor, escolha qual deles você prefere para ser o capitão do seu barco. E assim as crianças também podiam participar da pesquisa. Resultado é que adultos e crianças votavam do mesmo jeito, não tinha diferença. Eles escolhiam sempre os mesmos, praticamente igual as escolhas. E depois disso, eles fizeram uma análise, porque essas fotos não eram simplesmente fotos aleatórias, elas eram fotos de candidatos ao Senado americano. E as crianças, junto com esses adultos, acertaram 70% dos que foram eleitos. Você tá brincando comigo. Nenhuma informação sobre os candidatos. E que, qual era? Eles eram mais assim, simpáticos, mas tem isso? Ó, tem sim, por quê? Porque você julga pela aparência. Não adianta ser hipócrita. Se é mais bonito ou se é mais feio, se tá sorrindo ou se não tá sorrindo, é justamente por aí. Tem um outro estudo nessa linha, bem parecido, só que aí não mostrava duas fotos, também das saias. Então, são centenas de participantes, né? Eles mostravam a foto de uma pessoa por um segundo e pedia para ela avaliar como essa pessoa, ela achava que essa foto, nessa pessoa da foto, era competente ou não. E as pessoas julgavam. E aí, qual que é o resultado? Também, essas fotos não eram aleatórias. Elas refletiam mais ou menos 70%. O resultado disso era o acerto, de novo, de candidatos ao Senado americano. Isso era um outro estudo de um outro ano. É impressionante esse tipo de erro pela aparência, ou seja, sedução pela aparência. Por quê? A aparência é um dos nossos vieses. É por isso que, inclusive, no meu livro, eu tenho um capítulo cujo título é Muito Mais Que Um Ponto Cego. Por quê? A aparência, ela é uma das questões que ela vai além do ponto cego, porque ela tem implicações profundas na nossa vida, sem que a gente perceba. São implicações inconscientes. A gente se aproximar ou se afastar das pessoas. E aí, eu vou, resumindo, trazer dois efeitos, tá? Que eu explico bem no livro, mas que dá para a gente falar tanto da política quanto de outras coisas na nossa vida. É o efeito reilo e o efeito horn. Não tem tradução. O reilo é o halo. Sabe aquele aureolazinha do anjo? Sim. E o horn é o chifrinho do diabo. E o que eles significam? Você, muitas vezes, não... Isso é justamente quando a gente não percebe, você se aproxima, você gosta daquele que você acha que tem o rosto mais burrito, que tá sorrindo, você quer se aproximar. Você, inclusive, pensa em votar. E o efeito horn é aquele que você não acha atraente, que você acha feio, que você rejeita. E que aí você não quer nem votar. Na verdade, você não quer nem buscar mais informação sobre essa pessoa porque você não foi com a cara dela. Ou então, ai, não sei, eu fui com a cara dela. E aí, você vai atrás de mais informação. E a gente tem muito disso, Petra. Quando você começa aqui, no nosso programa, Consciência no Cotidiano, sabendo de que isso pode influenciar muito nas nossas escolhas, a gente começa a se questionar. E tem uma coisa muito profunda nisso, que é o seguinte. No Brasil, o voto é obrigatório. Então, eu posso chutar e eu sei que eu vou acertar. A gente pode fazer uma aposta que aqui dos nossos ouvintes, olha, pega todos eles, provavelmente são todos votantes, um terço, no mínimo, 33%, a 50%, e eu vou acertar fácil, não quer votar. Mas vai votar porque é mais fácil votar do que justificar o voto. Eu mesma já entrei nessa turma várias vezes. Nós somos mais ainda que entramos nesse quesito, somos mais sujeitos a esses vieses, a aparência, a votar dessa forma porque somos obrigados a votar. E eu chuto aí, no mínimo, 33% a 50%, 50 e poucos por cento. Por quê? Porque é o que acontece nos Estados Unidos, é o que acontece na Europa, veja a extensão diurna na França e Portugal. Então, funciona muito dessa forma. A gente tem que tomar mais cuidado ainda, porque às vezes é preferível ser preparado para voto, sei lá, nunca sei se é nulo ou branco. Cláudia, mais um detalhe também que você pode explicar para a gente, quando olhamos aí e somos conduzidos por esses vieses inconscientes. Você tem uma ideia de quando o candidato, por exemplo, está sorrindo? Quando que isso passou a ser importante? Será que um candidato sério não poderia passar uma imagem de mais credibilidade, por exemplo? Eu estou fazendo uma maquinação aqui automática na minha cabeça. E mais, é possível, só pela aparência ou por algum estudo de neurociência ou de inteligência artificial, dizer se o cara é de esquerda ou direita, por exemplo? Tem coisas muito loucas que estão influenciando na nossa opinião sem a gente saber. Sim, ó, duas coisas. Um, se você pegar no Google Images fotos do Obama e do Clinton, as dez primeiras fotos, 80% a 90% das fotos eles estão sorrindo, eu diria mais para 90%, mas se você pega Trump e Bush, Bush filho, eles não estão sorrindo, tá? Por quê? Os democratas em geral são mais jovens, então se são mais jovens, estão mais ainda na internet, pedem mais o sorriso. Não significa que o sorriso do Clinton ou do Obama é sincero, de forma alguma, muito obviamente que não. E a seriedade, digamos, do Trump e do Bush também é parte do cenário, porque eles em geral são mais velhos, mais conservadores. Só que isso vai mudando, Petra. Ou seja, a tendência é que você tenha mais sorrisos. Então, é mais comum. E aí você pega o Trudeau, o Canadá, você pega o Macron, que são mais jovens, também estão sorrindo. O marketing político, ele sabe muito bem da neurociência política. E eles sabem justamente como fazer com que a gente caia no ponto cego. E a gente precisa ficar mais consciente dessas coisas, porque todos eles vão agir dessa forma. E aí, respondendo a sua segunda pergunta, sim, nós fazemos isso. Nós fazemos uma leitura rápida e às vezes a gente vai encaixar as pessoas dentro dos estereótipos. E a gente acerta mais do que se a gente estivesse chutando. A inteligência artificial tem um estudo recente de um cara de Stanford, que ele mostra que tem um acerto de 70%, ou seja, é muito mais do que o chute. Para adivinhar, olhando para mim, se eu sou mais de esquerda ou de direita, e o estudo foi feito para os Estados Unidos. Então, se a pessoa é mais democrata ou é mais republicana. Daqui a pouco, Petra, vai estar com 95%, 100% de acerto quase. Porque vai aprendendo, vai aumentando essa database, os dados, e ela vai ficando mais sofisticada. Então, vai ficando mais fácil de entender isso. E aí, uma outra coisa. Só voltando um pouquinho para continuar aí. Quando a gente não quer votar, quando a gente não quer mais saber de política, a gente está recebendo fotos de político nas redes sociais. Isso influencia também. Tem um estudo na Finlândia que mostra que o eleitorado prefere ver os políticos e os candidatos nas fotos em cena de trabalho, quando eles estão trabalhando, e não em lazer. Não coincidentemente, justo essa semana, a gente teve um escândalo, esse estudo é na Finlândia, e esse escândalo com a Finlândia da primeira ministra numa festa com vídeos nas redes sociais dela fazendo parry. Tanto é que ela teve que fazer exame para droga. Tirado a questão do machismo à parte, isso influencia a gente. A gente precisa pensar nisso. Nós estamos na rede social. Se você vai, obrigado ou não, votar, você tem que estar mais consciente disso. Agora, voltando lá para a inteligência artificial, é importante que a gente tenha essa navegação superficial. Essa navegação superficial de você poder pegar a voz, o rosto, e encaixar em algum estereótipo, em segundos, muito rapidamente, ela é importante para a gente fazer a coisa superficial. Ou seja, estou conversando com um idoso ou com uma criança. Eu estou conversando com um adolescente, estrangeiro ou não. Tudo isso conta. Mas, por exemplo, as pessoas e crianças do espectro do autismo, elas não têm esse processamento rápido que a gente tem. O processamento delas é diferente. Mas aí, a inteligência artificial, você vai dizer assim, nossa, vão invadir nossa privacidade, não é? Porque com a inteligência artificial, eles vão saber como é que a gente pensa. Mas, no caso, por exemplo, para as pessoas que estão dentro do autismo, outro estudo dessa semana também mostra isso. Que quando você consegue avaliar esse processamento que é mais devagar para eles, você pode, talvez, é o que eles estão querendo, eles conseguiram correlacionar com o grau de autismo. E aí, você consegue fazer uma terapia mais específica, mais personalizada. Cláudia, genial. E a gente que pensa que é independente, que é livre, se tem ciência, a gente é um pouquinho mais, se a gente sabe um pouquinho. É por isso que a gente precisa de quê? Consciência no cotidiano. E essa é a neurocientista Cláudia Feitosa Santana, que nos ajuda a subir alguns degraus aqui a cada sábado no nosso podcast semanal do Revista CBN. Querida, um beijo para você. Nesse calorão que você está aí, estou morrendo de inveja de você aí em Portugal. Mas estou aqui encapuzada, engolada aqui, toda polar, nesse frio que está fazendo em São Paulo. Um beijo para você. Um beijo, querida. Obrigada. Beijo a todos os ouvintes.